Aqui deve ter sido, por outra razão qualquer, isto foi no dia em que tu incendiaste a casa, a escola... Qual delas, qual delas, exatamente, qual dos incêndios? Tu adoravas fogos, não é? Era piromaníaco. Adoro fogo, adoro fogo, adoro fogo. Adoro fogo e, aliás, nós temos uma salamandra e eu, se calhar, em setembro, no final de setembro já começo a tostar a salamandra. Já lavo esses estados entupidos, está bom? Estão 40 graus cá fora, já estou assim. Que é para ver-se o fogo. É para ver o fogo, sim. Fascinante. É fascinante, é mágico, o fogo, as labaretas são mágicas. Portanto, há conta disso, uma vez na escola? Sim, várias vezes na escola. Várias vezes na escola? Uma delas foi, eu andei no Estranato Grão Vasco, em Benfica, da Ana Maria Caetano. Ana Maria Caetano, sim. Minha paixão, uma senhora, 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 absolutamente maravilhosa, e um estranato, primeiro, estabelecimento de ensino integrado no país. Ah, com pessoas com... Sim, com deficiências cognitivas, mentais, dos mais variados níveis, o que me levou... É uma escola espetacular, não é? Uma educação espetacular nesse sentido. E uma abertura muito grande. Uma abertura muito grande. E começarmos a perceber também que uma paralisia mental não é nada. Agora, ou seja, a cabeça, aliás o nome eu sempre achei errado, que é, não é mental, é físico, é neurológico. Portanto, nós aprendermos a lidar com exatamente, olha, vou falar, mas ele se está a perceber o que é que tu estás a dizer, claro que se está a perceber, para que és um atrasado. Não percebes nada disto, não é? E então, o ensino era fantástico no sentido em que muitos dos alunos que estavam nas classes especiais, como o ensino especial, passavam para as classes de ensino normais. Portanto, nas nossas turmas havia sempre três ou quatro pessoas com alguma questão mental. E aprende-se. imenso e, portanto, e essas pessoas vão-nos acompanhando. Cada um puxa, puxamos uns pelos outros e é bom ver que acabam por ter uma vida independente e arranjar um trabalho e aprender um ofício, etc. E é assim que se vão levando as pessoas, é maravilhoso. E é assim que se fazem, é assim que se faz a cidadania, não é? Exatamente. É outra coisa, é acima de tudo. E, portanto, é uma escola espetacular. Portanto, foste muito feliz. Foi essa escola que tu tentaste incendiar? Várias vezes no canto, mas houve nessa, no edifício principal, nos forrinhos, lá em cima onde estava muita madeira, muitas coisas velhas. Aí foi um incêndio grande. Felizmente apanharam no acampo. E eu, como era, muito bom aluno. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito bons alunos. Ora, aí está esta fotografia do miúdo, que aqui não se vê, mas usei fraldas até aos seis anos. Fraldas durante o dia, durante a noite usei até mais tarde. Fazia xixi na cama. Era incontinente e, portanto, andava sempre com estes fraldalhões postos. Mas, ora, na escola... Na escola, vocês eram muito bons alunos. Sim, éramos muito bons alunos. E há conta disso? Mas eu era muito mal comportado e, portanto, cada vez que alguma coisa acontecia, ia ao gabinete da direção, saia de lá com o chupa-chupa, com o refusado, porque não havia muito a dizer. Oh, Pepe, a sério. Pronto. E vinha-me embora. Não me acontecia rigorosamente nada, porque ainda hoje é um bocadinho... Não é normal encontrar miúdos muito mal comportados, muito indisciplinados, a fazerem os piores da escola e depois serem os melhores alunos também, simultaneamente. O que é que se vai dizer uma criança destas? Vai-se ralhar, naturalmente, mas depois não há sequer... Agora, vou-se sugerir esta criança... A primeira coisa a fazer é não lhe dar a fósfora. Sim, exatamente, desde logo. Revista aula à entrada de manhã.